Pílulas de mercado Um oferecimento pórceles e leites Entenda o cenário atual da suinocultura brasileira e mundial As especulações de mudanças e incertezas no mercado persistem Levando em consideração que a rotina e a maneira de trabalhar tem se transformado Também são esperadas modificações nos hábitos de consumo e forma de compra dos alimentos As previsões para o cenário brasileiro são de frigoríficos mantidos abertos Mesmo que com redução da capacidade de abate, porém garantindo a segurança dos funcionários Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia mostram que em maio As exportações de carne suína registraram um recorde de 101 mil toneladas exportadas em um único mês China segue como destino número um da carne suína brasileira, posto este ocupado anteriormente pela Rússia Evidenciando o incremento compensado com exportações para outros destinos, mesmo com as restrições do mercado russo No total das principais proteínas, suíno, frango e bovino, já foram enviados 761 mil toneladas de proteína animal para a China Gerando receita de 1,5 bilhões de dólares em 2020 Só no mês de maio, os chineses geraram mais de 130 milhões de dólares à receita brasileira, através da carne suína No acumulado do ano, as exportações de carne suína para diversos países do mundo já somam 378 mil toneladas E uma receita impressionante de 874 milhões de dólares Entre os meses de janeiro e maio deste ano, só para a China, o Brasil já exportou 185 mil toneladas de carne suína Segundo dados da Embrapa, os três estados do sul do país registraram prejuízo no mês de maio Os dados são uma média ponderada por tamanho do rebanho do estado e combinando produtores integrados e independentes Um cenário de turbulência atual guarda oportunidades e aprendizado A produção com planejamento e eficiência é mais do que nunca ponto central para que o suínocultor mantenha margens positivas ao longo deste ano turbulento Pílulas de mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal e AgriPoint Consultoria